A região que tem ganho diferenciações importantes, nomeadamente pela Unesco, o reconhecimento pela Unesco de territórios de excelência e o Beira Baixa TV tem sido um órgão de comunicação social que tem estado presente, tem conseguido transmitir de uma forma extraordinária todo este esforço que a região está a fazer no desenvolvimento sustentável do seu território a pensar nas gerações futuras. Esta é de facto uma luta que toda a região e todos nós que aqui estamos, os responsáveis políticos, mas também todos fazem parte das empresas, das associações, podem contar com uma comunicação social muito ativa e que hoje com as novas tecnologias através da NET se chega muitíssimo longe e portanto há que louvar este trabalho que a Beira Baixa que há três anos surgiu, tem feito durante estes três anos e esperemos que por muitos anos e bons anos também continua a fazer esse seu papel notável e que consegue desta forma consegue desta forma de facto chegar bastante longe, nós conseguimos chegar bastante longe através da nossa mensagem e à nossa diáspora, também aos nossos públicos, aos que queremos captar para cá, não só em termos de visitação e de fluxos turísticos, mas de investidores, investidores que vêm ao território. E da parte que me diz respeito, enquanto Câmara Municipal de Hidanha, responsável pela Câmara Municipal de Hidanha e também da Nátor Tejo, temos conseguido notoriedades muito significativas, hoje a Câmara Municipal de Hidanha está no top 15 em termos de notoriedade nas redes sociais e a Beira Baixa TV tem contribuído muito para isso, portanto temos que estar agradecidos ao seu papel, ao seu trabalho, ao seu empenho e continuo por muitos e bons anos, cá estamos para apagar as velinhas nos próximos anos. Legenda Adriana Zanotto